Meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu É o fim da aventura humana na Terra Meu planeta Deus, fugiremos nós dois na arca de Noé Mas é bem meu amor, o final de séria terrestre Sou Adão e você será minha pequena revã O nosso amor na última astrônope revã Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto me abraça de um instante E voando bem alto me abraça de um instante É, mãe, me cobre com teu corpo e me dá a força pra viver Meu planeta Deus, fugiremos nós dois na arca de Noé Mas é bem meu amor, o final de séria terrestre Sou Adão e você será Obrigado 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 Obrigado